será que o IRB vai dar uma volta por cima? Vem comigo para entender melhor. Um relatório do BTG Pactual mostrou um IRB que muita gente no mercado queria ver, queria conhecer, um IRB abre aspas, em muita boa forma, fecha aspas. Mas antes de entender, antes de entrar dentro no mérito desse relatório, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto se você gostar de ouvir do vídeo e também deixar o seu comentário, porque ajuda muito o nosso trabalho. E obviamente, se gostou, compartilha, que é sempre bom. Voltando ao IRB então, o BTG se reuniu com o CEO interino Wilson Toneto, com a diretoria financeira comandada pelo Werner Suffert e conversou, analisou os números do banco, informando ao mercado que o IRB estaria no caminho certo e que o fim da fiscalização especial da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, marca a virada de uma página relevante para a história da empresa. O analista Eduardo Rosman, que escreveu esse documento, sinalizou que o encontro foi marcado principalmente pela apresentação de detalhes colocados na prática pela gestão atual do IRB. A empresa resseguradora deixou claro que, abre aspas, consertar o passado era a chave, mas agora é hora de falar sobre o futuro. Fecha aspas. Então, o IRB que se apresenta ao mercado mostrando os músculos, a gente poderia dizer. Segundo o CEO do IRB, a empresa vai apresentar seu plano estratégico após divulgação de seu balanço no primeiro trimestre de 2021, que vai acontecer nas próximas semanas. E, segundo o banco, o IRB mostrou estar em um processo que envolve limpar, consertar e crescer e a administração está convencida de que garantirá maior lucratividade. Fecha aspas. Então, essas palavras do BTG Pactual. Segundo o próprio banco, todavia, esse processo não vai durar apenas um ano, vai ser um pouco mais longo. E o que foi assumido pela diretoria é que os resultados voltem a uma boa velocidade entre 2022 e 2023. 2021, por enquanto, será um período de transição, segundo o IRB. Segundo o Toneto, o IRB conseguiu se reposicionar, parte porque a indústria global de resseguros está crescendo em janeiro. Lembramos que a companhia informou que o faturamento de seguradoras avançou quase 10% na base anual, mas também porque o mercado de resseguros, sabemos, é um mercado difícil. Isso reduz a concorrência e permite que ajustes de preços sejam mais facilmente aplicados. Segundo as próprias palavras dos analistas do PDG, abre aspas, foi a primeira vez que conhecemos Toneto e ficamos impressionados, fecha aspas. Então, de fato, o IRB mostrou uma boa impressão para o BTG Pactual. Vamos ver, então, o que vai acontecer e aguardamos, então, os resultados do primeiro trimestre desse ano da resseguradora mais amada pelos investidores brasileiros. Gente, por hoje é só, mas se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu comentário também, compartilhe o vídeo com seus amigos que são investidores do IRB, ou quem também se interessa pela empresa. Sigam a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, nosso site suno.com.br e nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho